Música Promover a inclusão social através da defesa e garantia dos direitos. Essa é uma das ações que a Emater desenvolve junto a milhares de famílias assessoradas em todo o estado. Entre os diferentes públicos assessorados no meio rural pela instituição estão as pessoas com deficiência. Vamos conhecer a história de um casal de cadeirantes que vive no meio rural e com o auxílio da Emater desenvolveu uma horta adaptada na propriedade. A Emater desenvolve ações buscando alternativas para fazer a inclusão social das pessoas com deficiência nas diversas atividades, como produção para subsistência, artesanato em forma de terapia ocupacional e lazer e a socialização e integração através dos grupos e comunidades. No município de Palmitinho, através do auxílio da assistência técnica, o casal de cadeirantes Pedro e Silvana Bonifácio, moradores da linha Caldeirão interior do município, encontrou uma forma de cultivar em casa uma horta para a produção das verduras e temperos que complementam a alimentação da família. Silvana e Pedro participam do programa Prato Cheio, projeto social realizado em Palmitinho e que colabora com as pessoas com deficiência do município. Esse projeto já vem de anos porque era um sonho meu e do Pedro, para a gente poder fazer uma reunião com o deficiente. O projeto social Prato Cheio acontece mês a mês, é um projeto que todos os deficientes familiares que tem cadeirante, que tem deficientes mentais, acamado, ele ganha um vale de 80 reais para ir no mercado e comprar coisas que você precisa, fruta, temperos, coisa para casa que ajuda, além de ajudar os deficientes, ajuda a família. E daí o pessoal da Imater foi assim, o Prato Cheio, quando começa janeiro, ele é feito um trabalho que a gente tem que fazer artesanato, e daí como nessa defesa nato, de fazer artesanato, de fazer um outro mês, uma coisa para alimentação, um salgadinho, um doce, eu conversei com a Valéria, a Valéria foi dar uma palestra, e eu já tinha conversado com a Valéria e o Pedro sobre o que nós gostaríamos de uma horta, só que a horta para nós, no solo, no chão, ficaria difícil por causa da cadeira de roda. E a Valéria disse, não, eu vou sentar com o Alex, também nosso grande amigo, que ele já era nosso grande amigo, que nós vamos conversar. E daí a Valéria deu a ideia, daí eles têm já esse projeto com o Crass, já são acompanhando o Crass, ela disse da horta comunitária, que está aí a horta comunitária, eles vieram fazer, eles dois com os alunos, montaram para nós essa horta, e daí deixaram tudo pronto, eu e o Pedro plantamos, e está aí dando fruto para nós, é uma coisa ótima, agradeço desde já, e está aí, que é uma coisa que tu não precisa pedir para ninguém, tu não precisa gastar para comprar, e a nossa alimentação está completa todo dia, com a nossa salada e nosso temperinho verde. A Emater é uma das apoiadoras desse projeto, e desenvolve atividades em conjunto com as famílias assistidas. Quando Silvana e Pedro encontraram com a equipe da Emater, relataram sobre o desejo de ter em casa uma horta para a produção de verduras e temperos. O contato com o Pedro e a Silvana foi através de uma parceria que a gente tem com o Crass, através do programa Prato Cheio, como a Silvana comentou. Então a gente faz parte e ajuda no desenvolvimento do planejamento que eles fazem durante o ano, e em uma dessas palestras que a gente estava fazendo lá no Crass, a Silvana disse, olha, eu gostaria de ter uma horta, mas eu não tenho como ter uma horta no chão. Então a gente disse, não Silvana, vamos estudar alguma coisa e vamos fazer uma horta suspensa. Então entrei em contato também com o colega Alex, da parte técnica, e coloquei isso para ele, que a gente poderia trazer para o Pedro e para a Silvana, essa oportunidade deles poderem ter uma alimentação de melhor qualidade através dessa horta suspensa. E foi o que aconteceu. Então a gente foi atrás dos materiais e num dia a gente veio aí, montou a horta para eles, e no outro dia já, eles então foram até a cidade, buscaram as mudas, plantaram as mudas, e o bom assim que logo depois, quando já começou a produzir, então a gente já tinha esse retorno já da Silvana, que nos mandava as fotos, dizendo que já estava comendo da produção da sua horta. Então para nós esse trabalho foi muito importante, porque além da melhoria da qualidade da alimentação, que a gente sabe o quanto é importante essa questão da salada, de incluir os verdes na alimentação, então a gente tem também esse trabalho de inclusão com o Pedro e com a Silvana. O casal encontrou na Emater o apoio que precisava para a realização da tão desejada horta doméstica. Segundo Silvana, a construção da horta trouxe mais autonomia para o casal, além de contribuir com a alimentação, que passou a contar com alimentos mais naturais e saudáveis. Nós viemos para o meio rural, e daí nós encontramos aquele sossego, aquele conforto que tem, né? E poder ter a horta aqui também é melhor, a alimentação é uma qualidade a mais que vocês têm na alimentação. Nossa, a qualidade de vida melhorou muito, até o nosso exame melhorou muito, porque antes tu só tinha aquela alimentação, que era o feijão, o arroz, a coisa assim, agora tu tem a salada, a nossa alimentação mudou e a nossa saúde mudou, né? Porque a gente também não tem, tu não tem como fazer um exercício físico. E daí tu tem que ter uma alimentação balanceada para tu poder ter uma vida melhor. Para atender as necessidades das famílias, a assistência técnica e extensão rural e social não enxerga apenas com os olhos, mas também com o coração. A construção da estrutura da horta doméstica foi pensada nos mínimos detalhes, considerando as limitações do casal, mas garantindo que ambos pudessem realizar as tarefas e ter autonomia no manejo com as plantas. Primeiramente, existem diversos tipos de horta, né? Existe horta escolar, existe horta comercial, existe horta para subsistência, existe horta urbana e existe também a horta suspensa. É muito utilizado nas cidades, né? Então, foi a horta que nós achamos mais adequada para ele em função da limitação, né? E que dava para instalar na parede da casa, né? Para eles ficarem fáceis do casal fazer o manejo, né? Plantio, realizar os tratos culturais, que era isso que eles queriam. Então, foi também escolhido em função da planta que eles queriam plantar, que seria alface, temperos verdes, né? Então, folhosas, né? Então, isso foi escolhido em função disso. A maneira de fazer é muito simples. A maior parte dos materiais são com materiais recicláveis. Como podemos ver aqui, tem com garafas pets, né? Um pallet para servir de sustentação. As garafas pets, que por sua vez serão, vamos dizer assim, o berço das plantas. Com um corte, em formato de retângulo, em cima da garafa pet, né? Num dos lados, a gente abre ela e preenche com substrato. Esse substrato, que a gente usou aqui no caso, foi com tera de mato, né? Bastante matéria orgânica, uma parte de esterco e tera vermelha, de baranco, né? Para servir, ter um pouco de argila também. Com adubação química também, né? Com adubação química para fazer a questão da disponibilização de nutrientes e tudo isso. Esse foi o substrato utilizado. As mudas foram já adquiridas prontas com tourão, né? Para ser mais fácil, é mais fácil produzir com mudas já prontas, né? A questão, então, se a planta tem solo, luz solar, que é o caso que tem aqui, né? Vai faltar somente a água. Como é, vamos dizer assim, na varanda da casa, então a água eles conseguem pegar na própria torneira da casa, com uma mangueira de jardim e irrigar de três a quatro vezes por dia. Interessante lembrar que precisa de mais vezes irrigação, né? Precisa mais irrigação, justamente porque as plantas não estão no solo, vamos dizer assim, no meio físico, estão suspensos. Então a evaporação é muito maior. Então a irrigação tem que ser realizada mais vezes por dia. E eles já estão ali na sua quarta, quinta colheita, né? De salada, alface, né? O interessante é que eles plantaram, eles colocaram 30 garrafas pets para ter um pet de salada por dia. Então eles fazem o ciclo, né? Fazem o ciclo de produção, tem salada de todos os dias, durante o mês. No próximo bloco, no Norte Gaúcho, um trabalho está estimulando a permanência do jovem no meio rural, com renda e qualidade de vida. O telespectador pergunta, a Emater responde, consumir salsicha faz bem à saúde? A gente já volta.